Meu nome é Bologi, feiticeiro do Quimbanda Malhei. Bom, eu vou direto ao assunto, né? Porque eu não gosto de ficar enrolando. A pessoa, de repente, cultua Goetia. Condena os espíritos dos Exus da Quimbanda como espíritos inferiores. Isso ao longo de um tempo atrás. De repente, ela aparece na internet como autoridade em Quimbanda. Falando como se entendesse da Quimbanda. E se contradizendo quanto a esquisito. Então, vale a pergunta. A Quimbanda, seja qual for a linha, ela não é a Goetia. Fale-se sobre Goetia. Se você está nesse mundo, então fale sobre esse mundo. Agora, lá atrás, condenar, dizer que são espíritos inferiores. E, de repente, agora dizer como uma autoridade. Isso é hipocrisia. Quimbanda é Quimbanda, eu sempre fui Quimbanda. Não tem 72 espíritos dentro da Quimbanda. É só uma gama de espíritos e acabou. Entendeu? Qualquer coisa fora disso é invenção. Então, na verdade, hoje a gente vê pessoas professando como se fossem sábios de Quimbanda. Quando não entendem é porra nenhuma. Não sabe nada de Quimbanda. Aí quer ver que houve a associação, né? E quer pregar essa doutrina. Quanta hipocrisia nessa internet. Uma coisa que eu tenho a dizer. Nenhum das pessoas que estão dizendo que são Quimbanda Malay, dentro desse YouTube, são Quimbanda Malay. Te digo por quê. Eu estou desde o tempo do Orkut. Ninguém jamais ouviu falar dessas pessoas que estão te dizendo que são Quimbanda Malay. Não são é nada. Quem quer perguntar quem é Quimbanda Malay, pergunta pra mim. Porque eu sou o pioneiro de tudo. Eu fui o percussor de tudo. O resto aí é só falácia. Conversa fiada. Não sabe assentar. Não teve autoridade para poder assentar. Porque se você for buscar, entendeu? Teve autoridade de alguém para poder assentar. O seu mestre disse, olha, você daqui pra frente vai assentar assim, assim, assim. Não sabe nem assentar. Inventa a moda e diz o nome da Quimbanda Malay que nunca participaram, né? Porque se voltar lá atrás, não tem um desses daí que são realmente Quimbanda Malay. Bom dia.